O nosso tema inicialmente será avariz, mas se você quiser perguntar outras coisinhas, fica à vontade, tá? Doutor Abdon, que prazer recebê-lo hoje aqui no nosso programa para falar sobre um tema que muitas vezes ele é ignorado. Confundido. Ele é ignorado, ele é confundido. Não é normal ter um monte de varizes porque minha avó tinha, porque minha mãe tinha e eu deixar elas ali. Varizes, é uma patologia, não é? Exatamente. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que dizer o que é varizes. Vamos embora. Vamos, explica pra gente que danado são esses vasinhos que eu tenho. Pois é, aí começa a confusão. Esses vasinhos que você tem não são varizes. Ah, não? São microvarizes. Ah, tá. Ou teleangiectasia, se quiser falar uma palavra mais complicada. Como é que é? Teleangiectasia. Tá, essa eu deixo pro senhor, tá? Então, deixa com a gente. Então, microvarizes não são varizes. Então, o que são varizes? Varizes são veias dilatadas, tortuosas e que perderam a função. Normalmente, essas veias têm que ter mais do que 3 milímetros de diâmetro. Mas, basta saber, veias dilatadas, tortuosas e que perderam a função. Isso são varizes. As outras são microvarizes e veias reticulares. Tá. E essas varizes, elas não devem ficar ali guardadinhas, o tempo passa? Exatamente. Exatamente. As varizes, então a gente não tá falando de microvarizes. Não, a gente tá falando de varizes. Depois a gente fala sobre as micro. Isso. As varizes, elas, uma vez que apareceram, elas não vão desaparecer. Elas só vão piorar. Piorar em termos de comprimento da doença, da veia doente e em termos de dilatação. Cada vez vai ficar mais dilatada, cada vez vai dilatar novas veinhas que estão ao redor. Então, se não tem solução natural, a única solução é cirúrgica. Uma intervenção cirúrgica, né? Por quê? Porque senão daqui a 10 anos você vai ter mais do que hoje. Daqui a 20 anos vai ter mais do que hoje e vai ter complicações. Complicações essas que podem ser, tipo? Começa com um eczema, que é uma coceirinha, um vermelhão, um vermelhidão na região mais afetada. Esse eczema passa para uma mancha na pele, que é a dermatite ocre. E o final disso tudo é a úlcera varicosa. E nesse meio tempo ainda pode ocorrer outras complicações, que são as tromboflebites, que são tromboses em varizes. E os sangramentos, que são veias que rompem. Esse sangramento costuma ser durante o banho. Então, a paciente se assusta demais porque mistura com a água do banho. Nossa! E é um estresse, uma confusão. É necessário procurar um médico logo que isso acontece, né? Não, é necessário ter calma. Ter calma, saia do local que você está, deite, bote o dedo onde está sangrando, ou peça para alguém botar o dedo exatamente no ponto que está sangrando, deite e levante a perna bem elevada. 15 minutos, já parou o sangramento, aí sim, pode procurar. Pegue o telefone, liga para o médico. Porque é comum a pessoa se apavorar, ir procurar um táxi, procurar alguém que possa levar para o hospital. Pode até piorar, doutor. E todo esse tempo fica com a perna para baixo. E perna para baixo, faz a varize encher e sangrar. Então, tem que fazer exatamente o contrário. Se acalmar, perna para cima, botar o dedinho lá onde está sangrando e aguardar. Muito bom. Qual é o percurso que eu saio da varize, por exemplo, eu estou com a micro, vamos falar de microvarizes agora, tá? Qual a probabilidade dela se tornar uma varize? A microvarize não tem probabilidade nenhuma. Ela foi assim... Eu não vou nem chamar de patologia porque não é doença. Ter microvarize não significa que a pessoa é doente da circulação. Ter microvarize significa que a pessoa tem propensão a ter microvarize. Ponto final. Tanto que tem gente que tem microvarize na face, no dorso, no bumbum e não tem varize nenhuma. Isso é tranquilo. É uma característica da raça humana. Se eu quiser retirar isso... É aplicações. Aplicações. Com os mais diversos métodos. Isso causa dores nas pernas, cansaço, essas microvarizes? O máximo que costuma causar é ardência nas regiões onde as microvarizes existem. O que acontece? Muitas vezes, a paciente ou o paciente, porque varizes estão em homem e mulher, ele tem microvarizes, mas tem varizes associadas. Ou veias insuficientes associadas. Que estas são as causadoras dos sintomas. Mas como ele não tem obrigação nenhuma de saber, então ele olha para o mais evidente, porque chama mais atenção e acha que tudo decorre, todos os sintomas decorrem das microvarizes que ele está vendo ou ela está vendo. Já ouvimos muitas pessoas dizendo, ah, não vale a pena tirar as varizes, porque elas voltam em seguida. Um tempo depois elas voltam. Elas voltam mesmo, doutor? Ou elas não voltam? Surgem outras varizes? Isso tem uma parte de verdade. Vamos ver uma coisa. Microvarize. Microvarize você faz aplicações, conforme eu disse, com os mais diversos métodos, mas você não retira da paciente a tendência dela ter microvarize. É que nem pintar o cabelo. O sujeito pinta o cabelo, escolhe a cor que quer do cabelo, mas o que vai nascer é o que é geneticamente determinado para aquela pessoa. Programada. É, então quando a pessoa não está gostando da raiz diferente, ela vai lá no cabeleireiro e faz um retoque na pintura. Muito bem. Isso vale para microvarize. Para varizes, a cirurgia ou algum método corretivo de varizes vai retirar ou eliminar aquelas veias dilatadas. Isso é literalmente eliminado. O que acontece, a tendência da pessoa de ter varizes e se ela agrega outros fatores, a própria tendência, como por exemplo, uma nova gestação, obesidade, sedentarismo, ela vai ter probabilidades cada vez maiores de ter novamente varizes. Então, as que se trata, não é para voltar, porque até eu fico brincando com as pacientes que eu digo que as alícias são jogadas no lixo. Então, não tem como pular do lixo de volta para a perna da pessoa. Que ótimo, que bom, que bom. Então, aquelas ali não voltam mais, mas a pessoa continua com a tendência. Tá. A doutor Abdo Farré Neto escreveu esse livro aqui maravilhoso. A gente pode mostrar? Nós podemos mostrar? Olha só. Angiologia para clínicos, diagnósticos e condutas práticas em angiologia, cirurgia vascular e angioradiologia. É um tema bastante amplo, né, doutor? Isso aqui nós temos, vamos ver aqui, aqui eu tenho aqui em cima, deixa eu ver como é que eu posso mostrar para vocês, sem que... Ah, ok. No canto superior. Aqui, ó, micro varizes na coxa. Exatamente, aprendeu. É, aqui é uma varize, já bem... É reticular, fica intermediário entre micro varizes e varizes. Tá, é, pronto, aqui é uma varize reticular na coxa, né? Isso. Aqui, gente, nossa, aqui... Um monte de micro varizes com um pouquinho de varizes reticulares. Olha isso aqui como é forte, ó. E aqui já é outra varize reticular, só que na panturrilha. Aqui a gente sobe um pouquinho, pá, pá, pá. E, ó, aqui são varizes mesmo. Aí você tem varizes. Né, na coxa. E aqui, Deus do céu. Varizes de grosso calibre na perna. Quando eu vejo uma pessoa com essas varizes de grosso calibre na perna, eu fico imaginando que essa pessoa deve sentir dor, né? Esse caso é reversível, doutor? Sim, é reversível. Passa a fazer uma cirurgia para corrigir essas varizes de grosso calibre. Essas de grosso calibre? São perfeitamente curáveis. Gente, o que eu adoro no Vida Boa é que todos os médicos que vêm aqui, eu tenho a sorte de entrevistar os melhores médicos do Brasil, né? Muitos estão aqui em nosso leito, assim, em nosso berço natal. E todos dizem que tudo é possível. Tudo é possível. Olha, só basta você acreditar. Não adianta você ficar aqui. Olha o que eu mostrei. Olha a gravidade dessa perna aqui. Olha aqui. Varizes de grosso calibre na perna. Gente, olha aqui. Mostra aí de novo. Mostra aí para a gente. Popopó está se movimentando porque ele é quase um triatleta do estúdio. Assim tá bom? Cadê essa aqui, Popopó? Isso aqui, isso. Ó, teve até um efeito aí, um blackout. Tá vendo isso aqui? É possível ser curado. Doutor Abdo está nos informando. Isso é uma coisa que, assim, eu acredito muito nisso, que tudo basta a pessoa ter força de vontade e ir atrás, né? Muitas vezes uma depressão, uma tristeza profunda, tá ali nos amarrando, nos acorrentando, mas é possível quebrar isso e sair dessa zona. Qualquer doença, tá? Qualquer doença. Qualquer doença. Qualquer doença. Doutor Abdo, tem perguntas aqui. Quem pergunta é a Lúcia Oliveira. Ela tá em Petrópolis e ela quer saber se a varíze pode levar ao aparecimento de trombose? Sim. Agora, esse termo trombose também é bastante amplo. A pessoa fala, ah, vou ter uma trombose, vou ficar paralisado. Trombose de varíze não é isso. Tá. Trombose de varíze é tromboflebite. E foi uma das coisas que eu falei no início que pode ser complicações, e é uma das complicações, por sinal, mais frequente das varíze. Varíze, quando trombosam, dão tromboflebite. E varíze pode levar a trombose e veias superficiais. Muito bom. Olha só, doutor Abdo, eu peço licença pro senhor que eu vou dar um recadinho agora pra turma de casa, tá? Olha só, gente, a linha de condimento sadio, que eu adoro, porque vocês sabem que antes de eu oferecer qualquer coisa aqui no programa, eu uso, identifico, vejo lá as propriedades, os ingredientes, tudo bem direitinho. Aí sim, a partir daí, eu ofereço pra você de casa, tá? E a linha de condimento sadio existe pra facilitar a nossa vida. Cada dia os produtos ganham mais sabor, trazem mais saúde e agilidade ao nosso dia a dia. Nas suas próximas compras, lembre-se de procurar e conhecer a gigantesca linha de condimento sadio, tá? Tem temperos, pasta de alho, molho shoyu, pimenta, vinagre e muito mais. Sadio, você sabe, é sabor com muito mais amor. Doutor Abdo Fahé, se minha mãe teve, eu vou ter que ter? Ou, sério? É. Provavelmente. Hereditário. Se sua mãe teve, se seu pai tem, provavelmente você terá. Então, papito, ore. Ore. Ore e procure o angiologista, né? Doutor Abdo, eu tenho microvarizes, o senhor já pode ver daí, né? São microvarizes, 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 ok. Eu tenho, pelo menos através do meu olhar, eu tenho essa mesma quantidade desde pequena. Pode ser que tenha aparecido mais, o meu olhar não é clínico ou não sei investigar, né? Elas não me incomodam, mas é necessário que eu retire essas microvarizes? Não, microvarizes tem um apelo puro e simplesmente estético. Então, a probabilidade de evoluir, só o tempo irá dizer se eu vou ter uma varize ou não? Não, microvarize não vai evoluir para varize. Tá. Microvarize vai aumentar em área. Nem vai ter uma propensão, tá. Aumentar em área, né? E nem propensão a ter varizes, porque você tem microvarize. Gente, então não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Microvarize, varize, esquece tudo que você aprendeu aí, que você ouviu da sua mãe, da sua tia, esquece tudo, joga dentro do galadinho. Deixa eu complicar um pouquinho. Complica mais, doutor. Tem gente, tem pacientes que tem microvarizes e nas microvarizes... Uma varize dentro. Chega uma varize estabelecida, uma veia varicosa. Então, neste caso, é fundamental retirar a varize para se poder secar o esclerosar adequadamente a microvarize. Embora que uma não tenha relação de geneticismo, de parentesco, mas aí, neste caso, precisa retirar a mais grossinha. Muito bom. Nós temos mais perguntinhas aqui. Essa aqui eu já respondi. Existem varizes internas? Quem pergunta é a Sara Duarte, que está em Ponta Negra. Bom, esse termo varize interna se refere à insuficiência venosa profunda. Então, quando as veias profundas, que não são essas, obviamente, que a gente vê, são as que ficam lá dentro da musculatura, sofrem tromboses, por algum motivo específico, a consequência dessa trombose pode deixá-las insuficientes. E aí você tem a insuficiência venosa profunda, que as pessoas, muitas vezes, chamam de varizes internas. Muito bom. Então, doutor, eu posso chamar a Janiara? Ah, é? Ou tantas perguntas nós temos aqui. Doutor Abdon, nesse caso das microvarizes, se eu quero tratá-las por fim estético, quais são hoje os tratamentos mais eficazes que existem no mercado? Existe a escleroterapia. A escleroterapia é feita com várias técnicas e várias soluções. Cada uma tem suas propriedades favoráveis e desfavoráveis, como qualquer medicamento. E existem também a possibilidade de ser feito com laser. O laser é uma coisa mais glamurosa, mais moderna, mas todas as técnicas esbarram no mesmo problema. Nenhuma delas vai retirar a tendência da pessoa de ter microvarizes. É para aquele momento. E o que vai fazer eu não fumar, ter uma alimentação correta, praticar atividade física, isso aí colabora para que elas distanciem o tempo de aparecimento? Colabora para que distanciem. Mas não é uma segurança de que se você não fizer isso, a sua tendência genética não vai se manifestar. Certo. Maravilha. Doutor, eu tenho algumas perguntas aqui e o senhor vai me dizer se é mito ou se é verdade. Certo. Para responder. Fazer depilação com cera quente dá mais varizes? Mito. Mito. Pegar pesado na musculação pode dar varizes? Eu nunca vi nenhum atleta olímpico com varizes. É? Muito bom. Varizes só aparecem em pessoas mais velhas? Ou, lógico que? A tendência é gradualmente se manifestar, porque é uma doença evolutiva. Então, quanto mais velha a pessoa é, mais tendência tem de se manifestar uma doença que já tinha começado. Calça justa pode contribuir para o aparecimento de micro ou varizes? Não. Usar meia calça ajuda para quem tem varizes? Ajuda nos sintomas. Tá. Dor, pichaço, isso? Meia calça que ela deve estar falando é meia elástica. É, aquela meia elástica. É. Ajuda nos sintomas. Cansaço, inchaço, isso sim. Certo. Uso constante de salto alto não tem relação com varizes? Exatamente. Isso é um dos maiores mitos que tem junto com subir escada e dançar. Sim. Todo mundo associa aparecimento de varizes. Mas não tem nada que ver. Um sapato para que influenciasse no retorno venoso teria que ser tão desconfortável de usar que ninguém usaria. Não suportaria o uso. Não suportaria. E mesmo assim seria uma coisa temporária. Então não é aquilo que vai dar varizes na pessoa. Viagens longas prejudicam as varizes? Viagens longas não prejudicam as varizes, mas tem propensão a ter trombose venosa por causa da falta de movimentação durante o voo e alterações de pressão atmosférica. Só para encerrar, pílula anticoncepcional pode causar micro ou varizes? Pode acelerar o processo de desenvolvimento tanto das micro varizes quanto das varizes. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Começamos com Abdo Farré Neto. Escreveu, entre outras coisas, esse livro maravilhoso, Angiologia para Clínicos. Doutor Abdo Farré, muito obrigada por sua participação. Quero o senhor mais vezes aqui porque o senhor desmistificou muita coisa. Eu adoro isso. Botou um monte de crença dentro da lata do lixo. E por favor, não retire-as. Deixe elas lá, tá? Deixe o carro passar e levar para bem longe, tá? Muito obrigada, doutor. Fica com Deus. Nós vamos para o intervalo comercial e daqui a pouco nós voltamos com muito mais Vida Boa. Obrigada, viu, doutor? Fica com Deus. Seu livro e eu acho que tem um esse aqui, não é? Ai, querida... Ai, querida...